Hoje nós estamos no Burnaby Village Museum, tem um evento especial em conemoração ao Dia dos Rios, então eles abriram né, já estava fechado na verdade, eles abriram para esse evento e a gente fez conferir. Vamos lá, Dia dos Rios. Ah, está fechado, olha só a casa. A casa está fechada? Ah, olha só, acho que eles estão reformando. A casa está fechada por pássaros lá, então é assim que nós sabíamos que ela estava em problemas, porque ela não estava voando e tentando fazer a casa. Ele disse que você já viu. Vamos lá, vamos lá, certo? Sim. Aquele quiosque era de um lugar que faz a reabilitação de pássaros que estavam machucados ou órfãos, e aquela corujinha tinha 7 anos, muito fofo. Bonitinha. Muito linda, e o falcão quebrou a asinha, então ele não pode mais voar, então ele tem que ficar com eles né, não tem como devolvê-lo para a natureza. Olha só, é um galinhão gigante. Não voa. Olha o aparecido aqui. Oi. É um bonitinho. Na minha escola eu mostro a mesma coruja. Ah é? É, ela visita as escolas. Ah, uma coruja que visita as escolas. E eu pete a coruja. Você pete a coruja? Pete? Como é esse verbo? Mas como que é o verbo que fala? Pets. Pets. Tá bom. Aprendendo. Tinha que colocar madeira aqui dentro. Madeira? E aí fica uma pedula de fogo. Olha ali a madeira. Olha o cheiro. Cheira de madeira né. E aí subir para o chaminé, tá vendo? A Fabiana conversou agora com os ursólogos aqui. O que que você aprendeu de novo aí? Eu fiquei mais calma. Ele falou assim ó, não tem nada para temer. Nada mais é do que um cachorro grande que mora na floresta. E falou que eles tem muito medo do ser humano né. Então é bom né, é bom saber isso. Mas assim, o que mais que eles eram de dica? Ficar calmo, falar calmo com o urso e ir andando para trás devagar de forma calma. Tá bom. E a dica do spray de pimenta, falou que vende em qualquer loja. O spray de pimenta tem que se registrar né. Na verdade não é um spray de pimenta. Ela disse que é mais forte, que o spray de pimenta não faz nada. Nossa. Mas tem que... É um spray de urso. Spray de urso. Tá bom. Vamos ver lá a abertura da cerimônia. Tenho nada a ganhar lá. É o meu grande prazer de introduzir o Mark Andrew. Ah, a hora do almoço. E ele é o fundador e chair de ambos os B.C. e o World Rivers Day. O Mark recebeu o Ordo de Colômbia e o Ordo de Canadá. Vamos ver, é tão inspirado. Eu sou 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 inspirado. O dia do gamed. Eu sou inspirado. Ebra, ele não dá um acirado. Ebra, ele não dá um acirado. Vídeo game atrás dele. Gado. Já fiz isso. Poxa não. Já fiz isso. Eu fiz isso. Eu tenho uma... Cabefever. Ca... Já fiz isso. Escreva, se PK... Cantei. A vovó que nem barata tonta atrás da Lorena aqui. A vovó que nem barata tonta atrás da Lorena aqui. Isso diz quantos adultos. Adults agora são R$0.20 em vez de R$0.25. É o preço? Vamos ver. R$0.25 adultos. R$0.20 adultos. R$0.20. Ah, Saturday. R$0.20. Oh, meu Deus. Olha o óleo de vidro aqui. E aí, o que está achando? Está bacana. Cineminha aqui. Cineminha. Vamos ver o cineminha. Olha lá. Esse é o pinho francês e o pinho canadense. Você lembra da vinícola, Fabrício? Que tinha dois tipos de madeira para fazer barril. Tinha um pinho francês e um pinho canadense. Isso era barril de vinho. Olha. É. Fabrício, vem ver a peita. Eles fizeram o preço da época... Tá vendo? É bem parecido, né? O que que era? O que era? Isso era um docinho, Lorena. Dúnis. Do nuts. Do nuts. Do nuts. Do nuts. Olha a revelação aqui, donuts, aqui era 15 centavos a dúzia, a dúzia, a dúzia, a dúzia, a dúzia, a dúzia, a diana achando que não mudou o preço na dúzia, o donuts, o donuts custa 3 centavos cada um. Se você quiser saber como é usado, flipa-la. Chereis, talvez? É um tipo de berço. São todos frutos? A dúzia, só para a que ele usou. Golgi beris? Golgi beris. Eles são super frutos. E você sabe o que? Estou falando sobre o Ripper's Day. Você pode encontrar gogi plantas que estão crescendo no rio da Frasier, porque eles são os trabalhadores da China. Oh, realmente, eu quero ajudar. Agora, nós escolhemos os ingredientes. Isso é bom, isso é bom. 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 Jujuba. Jujuba. Como assim Jujuba? Da que que veio o nome de Jujuba? Ou assim, Jujuba. Ou assim, Jujuba. Ou assim, Jujuba. Ou assim, Jujuba. Esse aqui, ó. É. Tem graça. Jujuba. 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 Nossa, tem cheiro loukis. Jujuba. Jujuba. Parece um tempero. Piro, é prescrição. Não, é prescrição de puta. Não, é prescrição de puta. Não, é prescrição de puta. Gengibre seco. Ah, isso é legal. E, um, to be honest with you... I want to smell it. It's really disgusting. It tastes horrible. O gengibre aqui no loco. Gengibre é muito bom para a garganta. Você mascar a gengibre. É verdade. Para a gente que tem essa voz bonita, né? Nossa voz bonita. E tão desejada para todos. Porque todo mundo fala bem, né? Todo mundo elogia a nossa voz. É, eu sei. É a vida ouvir. Entendi. Para fazer o quê? Queria ter a voz de Cid Moreira, não queria? Queria fazer o quê? Queria ter a voz de Cid Moreira. Ah, eu recomendo o que faz. Queria ter a voz de Cid Moreira, não é? Então, eu vendo esse torno bem antigo, né? Eu lembrei que um dos primeiros tornos que me projetou no Brasil foi meu pai. Eu era moleque e ainda tinha torno dele sendo vendido. Não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. E era muito interessante. Dependendo do material que você fosse usinar, né? Você mudava a correia de lugar para um diâmetro menor, menor, menor. Progressivamente. Olha o que o Eric construiu, uma catapulta, ó. Olha lá, olha que legal. Muito bom. Vamos mais uma, bem longe. Olha quantos bracelets que eu fiz. Vamos ver como ela vai longe. Nossa, muito bom mesmo. Estamos no restaurante aqui, do Burnham Village, e vamos comer pizza. Vai lá, pessoal, pode tacar aí. Só vim de um dólar, com uma pinça grande aqui. Aqui é uma escola antiga, olha lá que legal. Finalmente, estou encontrando um urso aqui no Canadá. Depois de 10 anos, olha lá, olha o bichinho. Que belezinha. Vou botar um beijinho no bichinho aqui, ó. Vem, ó. Finalmente, vai. Se pensar bem, o cara foi uma coisa que aquele negócio que o cara falou, é verdade. Pensar no urso como um cachorro grande, ó. Porque olha a cara dele aqui. Ele não é uma coisa muito gigante. Um urso preto mesmo. Ele não é muito gigante. Então, talvez não seja uma coisa assim, o fim do mundo enfrentar um urso, né? Não sei, não gostaria de testar, mas... Ele não parece tão grande assim, tá vendo? Olha aí. Encontramos, finalmente. Bonitinho, bichinho, né? Eu queria ter um desses de animal de estimação. Eu ganhei a água. Eu ganhei a água do prêmio. Olha, deu água. Muito bom. Você viu o urso, Eliquim? Vamos ver o dentinho dele aqui. Olha o dentinho dele. É de verdade? É de verdade, é. Morreu. Morreu, Eli, morreu. Então o dente é de verdade? É de verdade. A língua é de verdade? A língua eu acho que... Eu acho que não é de verdade. A língua eu acho que não é de verdade. Talvez não seja. Provavelmente não é de verdade. Vamos ver aqui. Não, essa parte aqui ela é reconstruída. O nariz é de verdade. Não sei, mas não sei. A carinha dele é. Mas é bonitinho o bichinho, né? Você tá com dó que o bichinho morreu aqui, o ursinho? Tá com dó? Antes dele do que eu. Olha a unha dele aqui, ó. Ele não é uma coisa muito grande. Pode machucar você? Mas é tão grande, entendeu? A mãozinha dele. E você, como você, não? Você pode ter molars? Você é uma coisa falha com uma coisa em todo e a sua boca. Você não tem molars? Você tem molars que estão firmes? Não. Eu acho que eu não acho que eu tenho. Música Música